Eu tava querendo comer comida de verdade. Até porque não existe sobremesa que dá problema depois de comer. Claro que existe. E qual? Bolo de casamento. Ô, Norvinha, Norvinha, eu tô me sentindo em Bangu 1. Seja meu supremo, vai, me libera pra um semiaberto, pelo amor de Deus. Pra quê? Pra quê? Pra tu fazer uma visita íntima na geladeira? Vai continuar na prisão da dieta. Assim, o que é que tem nesse pote de prástico? Ai, perdiada! Você faz de propósito, não é possível. Você faz de propósito. Eu? Por que você fala assim comigo? Por que você fala assim? Pote de prástico, pelo amor de Deus! Eu falo a como? Não era coisa, isso aqui não é um pote. Que vamos chamar de vasilha, certo? Bom, um vasilhame, uma vasilha de plástico. Tá bom, mas o que parece um pote de prástico, parece. Ótimo! O que você fala assim comigo? Você tá com recalque. Eu? Pela nega Juju ter te dado um pé na bunda. E eu... tenho encontrado a manteiguinha light do meu pão. O que é isso aí, essa pouca vergonha aqui no episódio? Olha só, o negócio é o seguinte, quero deixar bem claro que eu e a nega Juju, a gente tá num pequeno jejum, entendeu? Eu não tô no prato da nega Juju, mas ainda tô no cardápio dela. Tá certo, como sempre, né, PGG? Agora eu vou mostrar a vocês o que é que eu trouxe aqui, é fantástico. Olha lá, espeitinho de grão de bico. O espeitinho eu vou recusar, entendeu? Agora, o grão de bico, eu vou querer ficar só com o bico. Quer saber o que eu acho? Vocês estão reclamando de barriga cheia. Não tá cheia, não. Não tá cheia, não, Mami. Não tá cheia na vida, não. Vem, quem me custa uma pequena lasanha de vida. Manteiguinha, Manteiguinha, você tem que... Meu amor, meu amor, pensa assim comigo. O que você está fazendo é uma reeducação alimentar. Reeducação alimentar? Dá uma sopa de letrinha pra ele. PGG, você não quer que ele perca peso? Não, eu queria e até quero. O problema não é ele perder peso. O problema é ele achar de volta. Nem me diga. E que eu sofro com efeito sanfona, viu? Ô, Kelly Percussão, mudando de assunto assim, de uma hora pra outra, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Esse produto aí, tu comprou na feira de rua? Aff, pelo amor de Deus, você faz de propósito que eu te falo. Não! Eu não sou mulher de feira de rua, tá? Eu fui uma vez só. É muito triste, é muito triste a pessoa ser rica, ter corpo de rica e nascer numa encarnação de pobre. E agora? Tá, e agora como é que a gente vai fazer pra entregar as pizzas? Mas tu fica lá tomando conta da Kelly Percussão pra ela não descobrir o bico da gente. Que eu vou lá pro botequim do Luiz Perna Torta pra poder ficar lá despreito que lá é onde o pessoal entrega tudo depois de três ou quatro copos de cerveja, valeu? Tá, eu... Tá, tá bom, tá de... Minha alfacezinha... Ah, peguei. O que você tá fazendo com essa pizza? Ai, que susto, credo, nada. Aqui, nada. Tava olhando pra ver que é realmente uma pizza muito... muito simples, rasteira quase e muito calórica. E o senhor tá fazendo o quê aqui? É, eu... Tô seguindo o seu conselho. Tô dando uma caminhada pela casa, né? Pra manter uma vida mais saudável. Tô me exercitando, tô seguindo o seu conselho. Que beleza, é bom mesmo, né? Pra que academia, né? Se a gente já leva nas costas o peso da pobreza, não é? Ó, tá focada, hein, novinha? Tá querendo ficar saradona, né? Ó, tá querendo ficar saradona, da dor nas costas que eu peguei de virar a noite costurando nesse ateliê. Estou de olho em você, tá? Eu também tô de olho em tu. É, fique claro. Ai, que delícia. Ai, que arrependimento, meu Deus, meu Deus do céu. Que arrependimento. Mas o Gogo há de me ajudar, ele é inteligente. Até porque a culpa é dele, que demorou muito pra chegar. É isso. Manteguinha! Oi, já vou. Peraí, é, a pizza, né? É, é, é... É melhor eu deixar isso aqui pra ela não perceber que eu pedi. Já vou! Ah, pra isso, meu chão. Meu tio Manteguinha deixou as pizzas todas aqui na calçada, rapaz. Se o expedido estiver grudado na caixa, é isso que inflói contra e boy. Pode trazer tudo. Mas vem a cá, rapaz. Que pizza mais leve são essas, rapaz? É de vento, é? Se for de vento, tá certo, parceiro, que tava escrevinhado na propaganda. Pizzas com massa leve. Então? Então? Brocô, então. Tá certo, é. Eu vou me mandar pra me livrar do fracão, gente. Ai, não, gente, sério. Essa bela Gil, gente, é bonitinha até, saudável, mas magricela, que coisa louca isso. Porque se a escova de dente dela é de cúrcuma, do que será feito papel higiênico, gente? Como diria seu pai, querida? Aquele abraço. Fui gentil, fui doce. Se eu não posso ser, meu amor, eu estrago. Estrago merda. Tem ninguém vendo, vai. Tem ninguém vendo. Ué? O que que é isso, gente? Meu Deus do céu. Só tem a borda e a azeitona? Tá parecendo tão familiar isso. Meu Deus do céu, que mistério é esse? Estão furtando minhas pizzas. Vamos descobrir. Mas... Bem-te-vi. Tá aqui. O que que é isso? Se a rua tem problema, eu vou descobrir. Ou não me chamo Segurança Bem-te-vi. É isso aí. Calota, se não é um pouco de exagero você chamar o Segurança por causa de uma pizza comida? Mas não é uma. São várias pizzas. Os meus clientes estão reclamando que todas as pizzas estão indo comidas. O que que eles vão pensar de mim? Que a senhora tá dando as bordas porque o miolo já foi comido. Me provoca que eu gosto. Vem cá, só me diga uma coisa. É, estão chegando na casa dos clientes as pizzas assim só com as bordas e as azeitonas? Isso mesmo, como é que você sabe disso? Eu só tô reunindo umas provas. Peraí, Dona Kelly. Tá querendo roubar meu trabalho? As pistas ficam comigo e a senhora é a principal suspeita. Oi? Meu? Mas que chuleio é esse pra cima de mim? Nós já acabamos de lhe flagrar com a mão na massa. Dona Carlota, óbvio que foi ela. As evidências estão claras. Que evidência, seu vigia mequetrefe? Caixa com bordas e azeitonas. É, como todas as outras. É evidente que estamos diante de uma serial killer de pizzas. Kellen, vou precisar pesquisar tudo dentro da sua casa. Ó, o que que é isso? Não, 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 vem cá. Isso aí não é casa da mãe Joana não, minha gente. Como é que é isso? Ah, manteguinha. Não é nada disso que você tá pensando, novinha. Não, será que você não tem nenhuma novidade assim pra me contar? Vou contar? Uhum. Porque você tá linda. Não, eu disse novidade, meu amor. Não tava escondendo nada? É, eu escondendo nada. Eu sei o que você fez na cena passada. O que é isso, minha mussarelazinha? Eu tô falando das pizzas da dona Carlota. Quem comeu? Quem foi que comeu, hein? Você saber dizer quem comeu, desembucha a manteiguinha. Foi o Gogó. Você tá me dizendo que foi Paulinho Gogó que comeu as pizzas? Ah, agora tudo faz sentido. É, Paulinho Gogó é bem desses malandros que ficam comendo pelas beiradas. Pô, não devia, porque aquelas beiradas estavam tudo queimadas. Ah, peguei você. Como é que o senhor sabe que as beiradas estavam queimadas? Peguei você. Opa, beleza? Tranquilo, pessoal? E aí, o que tá acontecendo? O que tá pegando, hein? Dá licença aí, meu querido. O que foi? Seu Gogó, tu tá encurralado. Ainda vai ter que pagar o prejuízo por ter comido o recheio da dona Carlota. Tá maluco? Tu fumou o charutinho do capeta, irmão? Não encontrei nada aqui dentro. Mas eu, eu achei o meliante que está meliando a sua reputação. Aqui, ó, o pomo de Adão, Paulinho Gogó. Paulinho, vem cá. Vem cá, seu Paulinho Gogó. Como é que o senhor fica assim me abocanhando pelas costas? Olha, eu não vou assumir esse B.U. não, tá entendendo? Já assumi muita coisa nesse programa aí. Olha, eu acho que eu me confundi, gente. Não foi o Paulinho Gogó, não. E nem fui eu. Olha aqui, vocês me dão só uma licencinha. Eu preciso ter um particular aqui com manteiga pra casa já. Já! Passa! Passa! Isso não se faz, seu Gogó. Agora estão dizendo por aí que eu ando oferecendo coisa que já foi pra boca, passou na boca de todo mundo. Mas isso não é novidade, né, dona Carlota?